Boa tarde a todos, agradeço muito a vinda de vocês por um momento tão especial para a gente aqui no Museu da Manhã. A gente está aqui com parte desse evento, que chama-se o Simpósio Global de Inteligência Artificial e Inclusão. Esse é um simpósio fechado, que geralmente acontece em universidades e em áreas fechadas. A gente está superfeliz de receber esse evento aqui, porque a gente tem um momento aberto, onde a gente pode dar um pequeno teaser do que está acontecendo nesse simpósio tão importante. Tem pesquisadores que dizem que é uma das perguntas mais importantes que a humanidade vai se perguntar, como queremos viver com inteligência artificial. Então, hoje, a gente fez uma curadoria de pessoas e palestrantes para te dar um gostinho do que está se passando aqui nesses três dias. Teremos com vocês... Eu estarei aqui no lugar do Luiz Alberto Oliveira, o curador do Museu da Manhã, para falar da nossa perspectiva sobre esse evento. Teremos o Rogério de Paula, da IBM, que vai explicar um pouco mais o que é essa coisa de inteligência artificial, como é que ela funciona. Depois, teremos uma perspectiva de artística. A Mimi Onurua vem de Nova Iorque, de um centro artístico chamado I-Beam, de Centro de Arte e Tecnologia. Teremos o Ronaldo Lemos, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, um dos co-realizadores desse evento, em conjunto com a Harvard Berkman Center. E, finalmente, teremos a Sandra Cortese, da Berkman Klein Center for Internet and Society. Ela é de Harvard, do Centro de Internet e Sociedade. Então, com isso, queria pedir ao pessoal para botar a minha apresentação para falar um pouco sobre essa questão de reimaginando o amanhã. Só queria, antes de entrar nessa apresentação, queria só dizer, como a gente começou um pouquinho atrasado, a gente pede os palestrantes para limitar a fala para 15 minutos, cada um. A gente tem um timer aqui na frente e, no final, teremos 15 minutos de perguntas, onde todos estaremos aqui para responder algumas dúvidas que vocês possam ter durante esse processo. Então, vamos lá. A gente sabe que, há 4 bilhões de anos desse planeta, o planeta não era inteligente, e hoje é. Mas, o que é inteligência? Isso é uma coisa debatida entre especialistas e inteligentíssimos. Ainda não tem uma definição concreta. Tem algumas pessoas que acham que é um conjunto de habilidades, de planejamento, de lógica, de emoções. Mas a gente aqui vai usar uma definição específica que vem do Stephen Hawking, que é a inteligência é capacidade de se adaptar às circunstâncias variáveis e de resolver problemas. Só que a gente aqui, a gente pensou, essa definição está faltando algo ainda. E a gente acha que a inteligência não é só resolver problemas, mas também é, principalmente, propor problemas novos. Então, o que é um problema? Um problema é uma encruzilhada, é uma decisão. Qual dos caminhos vamos escolher? À medida que a gente vai escolhendo caminhos, alguns caminhos vão se abrindo, outros deixam de existir. E cada caminho leva a novas escolhas, novos problemas e novas alternativas. Então, eu queria dar um pouco de contexto nessa fala aqui sobre onde estamos. Eu acho que todos devemos sentir que está tudo indo muito rápido. O mundo está mudando a uma velocidade sem precedentes. Está acelerando mais rapidamente do que qualquer momento na história da humanidade. E um dos principais motivos para isso é a digitalização. O que é isso? Isso quer dizer que a gente está transformando ideias, objetos físicos em informação. código binário, a linguagem dos computadores. Tudo, à medida que a gente vai traduzindo tudo à nossa volta nessa linguagem, a gente consegue fazer muito mais com isso. E isso gerou, a lei de Moore, a gente tem o pessoal da Intel aqui, o Gordon Moore descobriu que qualquer tecnologia que é digitalizada, quer dizer, traduzida nessa linguagem de computadores, geralmente duplica em poder de processamento a cada um a dois anos e pode ficar mais barata. Como a gente está vendo com todos os nossos dispositivos que a gente vai comprando, a gente vai vendo que, na prática, eles vão ficando mais rápidos e mais baratos. E por isso a gente vê que o smartphone é mil vezes mais rápido e um milhão de vezes mais barato do que um supercomputador dos anos 70. voltando à questão da inteligência, a gente sabe que os maiores benefícios da nossa sociedade vêm por causa dos avanços na inteligência, que impactam na sociedade, na tecnologia, nos avanços que a gente vê em várias áreas da economia e da vida. E uma coisa que a gente reflete muito é essa questão de, no nosso ponto de vista aqui, a inteligência ela é simbólica e técnica. O que significa isso? Essa questão da simbologia e da idealização de possibilidades e alternativas de problemas de soluções e também a parte técnica, que é essa questão da potencialização do que foi pensado, do que foi idealizado na prática e em produtos, em coisas físicas, em experiências e tudo mais. E voltando àquela questão que a gente estava falando antes, a inteligência, a gente sabe que ela surgiu no planeta onde não havia antes. Isso é muito interessante, porque isso quer dizer que a inteligência não é uma substância, não é uma coisa, ela é um processo, ela foi acontecendo. E é um processo evolutivo. por trás dessa questão toda, a gente sabe que isso envolve um grande fluxo de informação. Tanto para a gente, nós somos seres que têm vários sensores, a gente está recebendo muita informação através dos sentidos, a gente também sabe que não são só cinco sentidos, tem pessoas que contaram 33 sentidos, sentidos que têm a ver com onde o seu corpo está localizado no espaço, sentidos de quando você se sente mal, tem dor de cabeça, sentidos de se eu tocar aqui no meu braço, eu posso estar de olhos fechados, eu vou saber onde é que eu estou tocando por causa desses vários sentidos. Então, é muita informação entrando e, similarmente, a inteligência artificial também trabalha na base de muitos fluxos de informação, muitos dados também. E, cada vez mais, a gente está descobrindo, a gente está certificando que, além de ter unidades como neurônios e transistors, a gente sabe que eles têm que ser ligados a uma arquitetura complexa. A gente tem, a gente ouviu no simpósio no começo que cada vez mais, está tendo mais sistemas complexos para resolver problemas cada vez mais rápido e com cada vez mais precisão. Então, se a gente fizer uma conta básica, a gente sabe, a gente tem, sabe mais ou menos que a gente tem 86 bilhões de neurônios, até foi uma brasileira que descobriu isso, e 7 bilhões de pessoas. A gente tem mais um poder de processamento humano de um quintilhão. A gente também sabe que esse número é difícil pegar as estatísticas corretas, mas a gente sabe que o poder de processamento não humano, quer dizer, esses transistores que estão aí, tem mais de um quintilhão e está cada vez aumentando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a parte neuronal de todo mundo junto, esse poder de processamento, não está crescendo, ele cresce de acordo com as pessoas, que vão nascendo e tudo mais. E a artificial está, está cada vez, voltando àquela questão da lei de Moore, que ainda está em vigor, as pessoas às vezes têm diferenças de quando ela vai acabar, se ela vai acabar, mas, enfim, ela continua. E a gente está vivendo em um momento em que a capacidade artificial de processamento está superando cada vez mais a capacidade instalada biológica, ou, quer dizer, nós. E essas dinâmicas inteligentes estão expandindo essa taxa exponencial e isso significa que a gente está em um momento de deslocamento dos limites da inteligência. ao mesmo tempo, a gente olha à nossa volta, a gente vê algumas tendências chaves. No museu, a gente sempre fala de seis, aqui eu vou falar de três tendências que têm a ver com o que a gente está falando hoje. Hoje, a gente está com um aumento de conhecimento, com mais pessoas letradas, mais pessoas alfabetizadas, a gente está com muitos mais dados sendo criados, cada dia mais, e a gente está com uma convergência de tecnologias que vai afetar a tecnologia que a gente está falando de hoje, que é a inteligência artificial. Esse gráfico do Our World in Data é interessante. Ele diz que 85% da população mundial está alfabetizada. Tem gente que diz que é entre 75, que é 80. O número não é tão importante, o que é mais importante notar aqui, é que, se eu olhar em 1800, você vê que era literalmente oposto do que está hoje em dia. A gente tinha quase 85% da população que não era letrada, hoje é. E hoje, a gente tem uma... Quando, em 1800, mulheres, inclusive, a gente está falando de diversidade, de inclusão, mulheres tinham pouquíssimas taxas de alfabetismo, hoje em dia, está quase igual aos homens. E a questão de dados. Tem gente que diz que a gente tem 2,5 quintilhões de bytes por dia que estão por aí. 90% de todos os dados foram criados nos últimos dois anos. Isso é uma coisa que eu quero que todos vocês pensem sobre o que significa isso. 99% das coisas ainda não estão conectadas à internet. Isso é uma das grandes convergências que teremos de tecnologias quando todas as coisas forem... Ou grande parte das coisas forem conectadas. Aqui tem algum... Não são todas, isso é uma lista exaustiva, mas é uma lista mais para mostrar sobre essa questão da convergência, esse ecossistema da convergência das tecnologias. Alguns números para vocês. de novo, só deixando claro, cada... Quando você estava fazendo tendências, olhando para o futuro e tudo mais, a gente tem muitas divergências nos números que são estudados. Então, a gente tem de 20 a 50 bilhões de dispositivos que serão conectados à internet daqui a três anos, em 2020. A gente tem 2,6 milhões de robôs industriais até 2019. Isso é quase um dobro do número de robôs que a gente tem hoje em dia. E o tamanho de mercado de realidade virtual, realidade aumentada, uma coisa que a gente está trabalhando no laboratório de atividades amanhã, na qual eu sou diretora, ele vai ter um tamanho de 162 bilhões até 2020. É claro que tem muitas outras tecnologias que ficaram por fora, mas o que eu quero que vocês levem desses dados é que essas tecnologias vão convergir. Não é cada inteligência artificial aqui, internet, essas coisas aqui, vai tudo convergir. Aqui, esse slide está em inglês, mas dá para ver o que eu quero que vocês tirem disso aqui. São, desde o começo, desde 93 até 2020, as tecnologias, começando com o conteúdo na web, comunicação na web, o contexto na web, a internet das coisas e a internet dos pensamentos. Então, você vê e-mail, fórum, foto, depois, saindo um pouquinho mais, você começa a ver tecnologia de comunicação, blogs, wiki, social media, depois você começa a ver mais coisas como interfaces inteligentes, depois você vai um pouquinho mais para fora, você vê tecnologia de gestos, saindo mais, você começa a ver coisas mais de wearables, processamento de voz, várias coisas que existem hoje, até você ver coisas de 2020 muito fora, muito quase ficção científica. É uma coisa que também, trazendo para a questão do museu, quais são os grandes desafios que também são os nossos pilares éticos do museu? A questão ambiental e social. Então, na ambiental, a gente fala de sustentabilidade, mudanças climáticas, alteração de sistemas ambientais, como queremos viver com o meio ambiente? Essa é a pergunta que a gente se pergunta aqui no museu. Na social, a gente fala da convivência. Nesse simpósio, estamos falando da inclusão, desigualdade socioeconômica, e a gente diz que aqui, como queremos viver entre nós. E a gente sabe que esses desafios implicam em estados críticos no nosso planeta. E a gente sabe que vai ser necessário que toda essa inteligência ampliada, toda essa tecnologia ampliada, natural e artificial, quer dizer, nós, em conjunto com essas tecnologias, teremos que enfrentar esses desafios. Só para te dar, a gente não está falando de sustentabilidade hoje, mas eu queria trazer uma noção aqui para a gente para olhar a questão sustentabilidade rapidamente. Somos máquinas que precisamos em volta de o que seria equivalente a 90 watts para funcionar. Em sociedades avançadas, cada pessoa usa, em média, 11 mil watts por dia, por pessoa. Então, isso significa 120 lâmpadas por pessoa. Esse é um dado que devia assustar a todos vocês. E talvez, no futuro, a gente possa falar de um simpósio de sustentabilidade. Mas, voltando ao nosso tema, abordar o problema da desigualdade também é abordar o problema ambiental. E a gente diz aqui que o amanhã não é um lugar no calendário, não é um lugar que a gente chega. É uma construção conjunta de nós, como pessoas, como cidadãos, como seres humanos. E a gente sabe que o progresso, ao mesmo tempo, da inteligência artificial está acontecendo, continua. Então, cabe a nós construir como é que ela vai ser. Como a gente pode construir essa tecnologia e assegurar que o impacto positivo na sociedade seja de uma sociedade mais diversificada e inclusiva? a tecnologia não é neutra, ela vem embutida com visões do mundo dos seus criadores. Ao mesmo tempo, a tecnologia, acho que esse mapa é o mapa de noite das luzes, ela não está acessível a todos. Então, a inclusão tem a ver com esse pilar ético do museu da manhã, da convivência, como queremos viver com os outros. Então, tem várias perguntas, meu tempo está acabando aqui, mas eu queria que a gente refletisse ao longo dessa noite sobre como podemos refletir a diversidade da nossa sociedade na inteligência artificial, nessas estruturas por trás dessa tecnologia. Como é que a gente pode aumentar o acesso à inteligência artificial e, além disso, a diversidade maior? Como é que a gente pode colaborar com a inteligência artificial sem nos comprometer, sem comprometer os valores da nossa sociedade? E qual o papel do Brasil e outros países no sul global? Nisso, vamos ser espectadores? Vamos ser consumidores? Ou vamos ser criadores? Então, para terminar, eu queria deixar uma reflexão com vocês, que a inteligência artificial é, sim, uma questão ética, é uma escolha de como queremos viver entre nós e como queremos viver com o planeta. E cabe a nós escolher o planeta, o caminho. Muito obrigada. Obrigada. com vocês, o Rogério de Paula, da IBM. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Marcela e ao Museu do Amanhã pelo convite, de poder estar aqui apresentando isso. eu gostaria de refletir um pouco na questão da inclusão e inteligência artificial, mas também uma questão de entendimento das possibilidades e do que a tecnologia pode fazer. Então, quando eu recebi esse convite, eu resolvi refletir um pouco no que é essa tecnologia que todo mundo fala. Então, a minha missão aqui é trazer um pouco, desmistificar um pouco ela e trazer um pouco o que é a história dessa inteligência artificial e de onde ela vem e para onde nós estamos indo e alguns dos desafios. Hoje, a inteligência artificial está em tudo que nós fazemos. Em todas as atividades humanas, você encontra um pedaço dela. Ela está muitas vezes escondida, você não está enxergando, mas ela cada vez mais está fazendo parte do dia a dia de nós todos. E, mais importante, hoje você tem contato com ela. Quem tem celular aqui? Um smartphone, por exemplo. todos que têm um celular hoje, nessa audiência daqui, estão interagindo com a inteligência artificial de uma forma ou de outra. No filtro que está tirando o spam do seu e-mail, ou quando você recebe uma recomendação de livro ou produto que você quer ou não quer, ou que não imaginava o que você queria, ou quando você recebe o convite do seu ex-namorado que você cancelou no Facebook e ele fica insistindo que você quer de volta ser amigo dele, ou quando você tem ferramentas que estão fazendo reconhecimento de imagem, ou quando você fala com o seu celular. Isso tudo tem por trás algum algoritmo de inteligência artificial. Mas o que é essa inteligência? O que torna uma máquina inteligente? Eu acho que isso é uma pergunta fundamental que já vem há muitos anos. E ela tem duas perspectivas. Uma perspectiva é o famoso Turing Test. É você falar o que é uma máquina inteligente? Bem, se ela se comporta como um ser inteligente, ela é uma máquina inteligente. Vocês provavelmente conhecem o Turing Test, que basicamente é a ideia de você ter uma parede e você estar conversando com um ser humano ou com uma máquina e você faz perguntas, qualquer tipo de pergunta para essa pessoa do outro lado. E, se você não conseguir identificar se é um ser humano ou se é uma máquina, ela passou no teste. Essa é uma visão de o que é uma máquina inteligente. Ela puramente se comporta como um ser humano. Uma outra é você pensar que é uma máquina que ela mímica, ela simula o pensamento humano. Isso é uma outra linha de pesquisa que olha muito o que ele chama de redes neuronais, como você olha o entendimento da máquina através da forma com que o ser humano funciona. Essa é uma linha que, mais adiante, eu vou falar um pouco mais dela, porque ela tem implicações muito grandes na grande evolução da inteligência oficial nesse momento. Mas isso nos leva um pouco ao que é essa máquina. O que ela tem que demonstrar para ser inteligente? De um lado, isso aqui é o criador de uma das linguagens mais importantes que eu chamo de LISP. Basicamente, é um problema de representação do conhecimento. Então, a máquina tem que ser capaz de representar o conhecimento que ela tem. Eu preciso codificar esse conhecimento. Eu preciso saber ter gols e executar esses gols. Esses aqui são alguns robôs desenvolvidos pela CMU nos Estados Unidos que você pode chegar e pedir para ele te trazer o cafezinho. Agora, para ele saber, para te entregar o café, ele tem que saber que ele tem que fazer um caminho, o que significa café e como eu tiro o café. Então, ela tem que saber executar comandos. Outro, ela tem que ser capaz de traduzir e entender a linguagem humana, que é um dos aspectos. Isso aqui, na verdade, foi um trabalho feito em 1954, que foi, claro, uma das primeiras tentativas de desenvolvimento de máquinas e inteligências, foi o quê? Traduzir de russo para inglês, por causa durante a guerra, durante a guerra, não, durante a Guerra Fria, uma coisa que eles mais queriam é poder entender o russo. E foi uma falha tremenda naquela época e, finalmente, eles descobriram que um problema de linguagem é um problema mais difícil que tem. Ele precisa perceber o mundo, ele precisa ter percepção das coisas. Aqui, lembrando do filme de 2001, quando ele começa a perceber as intenções do astrônomo, do astronauta. Então, ser capaz de perceber, porque não é simplesmente eu entender cognitivamente as coisas, eu preciso perceber as coisas. E eu preciso experimentar o mundo. Sem eu poder experimentar o mundo como nós experimentamos, eu não consigo ter um conhecimento, um crescimento como um ser humano. Aqui a história é só do... O robô que experimenta, ele passa pelas experiências que os humanos passam. e ele tem que ser capaz de tomar decisões. Eu tenho que saber como tomar decisões de uma maneira rápida ou de uma maneira lógica, dentro de alguma lógica que a gente defina. E, eventualmente, essa máquina, ela tem que ter um conhecimento geral. Uma das coisas mais difíceis, um dos grandes desafios é você alcançar esse conhecimento geral. Então, esses são alguns dos atributos que a gente começa a entender, tentar... Nós estamos ainda... Para chegar no momento que a gente vai conseguir resolver todos eles, mas esses são alguns dos atributos humanos que você imaginaria para uma máquina inteligente. Então, nós estamos agora... Dados 50 anos de trabalho, nós, em pesquisa nessa área, a gente acredita que a gente está entrando em uma nova era, que a gente chama dessa era de sistemas cognitivos. Quer dizer, são sistemas agora que não são mais programáveis, como criação de regras para a execução de ações. Basicamente, esses programas, você ensina esses programas a executar. Então, nós acreditamos que estamos nessa era. Mas isso nunca foi tão tranquilo. Se você olhar o histórico da inteligência artificial, uma das coisas que eles sempre falam são os invernos, que eles chamam de winters, que foram momentos em que a grande desilusão sobre o potencial disso. O primeiro inverno foi quando se descobriu que o problema de linguagem era um problema maior, muito maior do que imaginavam. Depois, se começaram a usar técnicas de neural networks para tentar resolver problemas, foi uma desilusão. Então, nós temos esses ciclos. Depois, tentamos esses temas especialistas. E agora, nós estamos numa nova tentativa. Quer dizer, alguns pesquisadores, alguns prominentes na área acham que nós já passamos do momento em que isso não tem retorno mais. Mas nós estamos ainda para entender realmente qual vai ser o próximo, ou se vamos ter mais um winter, ou se estamos no que eles chamam de AI Spring, que é a primavera do AI, da inteligência artificial. O que nós acreditamos é que nós temos também num momento em que a gente chamar de inteligência artificial limitada. Eu não estou conseguindo resolver problemas genéricos ou problemas como o ser humano resolve. Estou conseguindo resolver problemas muito específicos, de domínios muito específicos. Quando você fala com a Siri no seu celular, por exemplo, você basicamente está falando com um vocabulário muito limitado. Ou, de certa forma, ele está treinando você a falar como ele consegue entender. a gente acredita que, por volta do meio do século, você vai ter o que eles chamam de inteligência expandida. A inteligência expandida é muito mais o caso em que você consegue, a máquina consegue aprender um pouco mais com os dados e expandir, a partir desses dados, um conhecimento maior. E o que eles falam, eventualmente, de inteligência artificial geral. Quer dizer, você ter um conhecimento ou ter um conhecimento até maior do que o ser humano nesse momento. Isso lá para o final do século. Então, é só para ter uma noção. Mas, então, como que ela se formou? A inteligência artificial tem duas vertentes, ou tem mais, mas vamos simplificar e deixar duas vertentes. Uma vertente que puramente busca você representar o conhecimento e criar a forma de você entender que a máquina tem inteligência através da interpretação desse conhecimento e tem um outro que tenta entender e mimicar ou simular como o ser humano tem inteligência, que é o lado mais de neural networks. Eu vou falar um pouco mais desse lado, que é o lado que hoje está grande, está se despontando e trazendo maior crescimento, maior avanço na área de inteligência artificial. Então, aqui, só para mostrar um pouco, botando aquele mapa, nós só tivemos esses, em amarelo, são essa tendência mais de de redes neuronais e, no meio, essa simbólica, mais essa representação formal do conhecimento. E como que começou? Na verdade, isso não é novo, isso começou em 1958. Rose Blatt, eles foram a primeira pessoa a pensar assim, poxa, não é que eu não consigo representar o conhecimento da mesma forma com que o cérebro humano funciona? Então, o primeiro problema que eles estavam resolvendo era um problema muito simples, era um problema assim, será que eu consigo criar uma máquina que separa o que é uma separação linear de dois grupos diferentes? Então, eu conseguia fazer separação linear de uma maneira bem tranquila, mas eu não conseguia resolver problemas mais complexos, como, por exemplo, tentar resolver separar aqueles dois grupos ali, que eram aquele círculo. E aqui a mesma coisa, então, como que eles fazem? basicamente, a gente transforma aquela visão de uma rede em um sistema matemático. Então, na verdade, quando a gente fala de uma rede neuronal, basicamente, é um modelo matemático. E com isso, mas a grande dificuldade aqui é que esses modelos, eles não... Como que eu faço para aprender? Que é um dos grandes desafios. eu cheguei no limite que, em 1972, eu sabia que eu não precisava de redes mais complexas para resolver, mas eu não conseguia saber como treinar. E isso surgiu, eventualmente, houve um avanço na matemática, que surgiu esse conceito de backpropagation, que basicamente resolveu a questão de treinamento. E aí, a partir disso, eu consegui agora treinar essa rede de forma com que ela aprendesse com os erros. Então, basicamente, eu trago dados que estão anotados e eu vou conseguir aprender e treinar essa rede de forma com que agora ela consiga repetir o que o ser humano faz. E é interessante, isso aqui é um problema que aconteceu, é claro que, novamente, o Exército e as Forças Amadas estavam investindo nesse tipo de pesquisa, e eles fizeram um trabalho em que você tinha que reconhecer tanques ou caminhões atrás de árvores. E o que foi interessante é que eles pegaram um grupo de imagens e tentaram fazer esse reconhecimento, e foi muito bem, a máquina conseguia muito bem fazer esse reconhecimento. Mas o que aconteceu? Quando eles colocaram um outro grupo de dados, esses dados, de um dado foi treinado com céu azul e o outro dado foi treinado com céu, com nuvens. E o que acontece? A máquina, ela reconheceu não a imagem, mas a luminosidade na imagem. O que é interessante, o ser humano nunca iria reconhecer a luminosidade na imagem. A gente reconhece o que está na imagem. Então, mostrou, de certa forma, não só a dificuldade da máquina de ser treinada e reconhecer, por exemplo, padrões como esse, mas também o que ela considerava importante naquela imagem que não tinha nada a ver com o que o ser humano considera importante na imagem. Então, grandes desafios. E o que acontece? Eventualmente, a internet surge, com a internet, milhares de gatos. E por que os gatos são importantes? Na verdade, os primeiros experimentos aqui com gatos foi um trabalho feito pela Google, em que eles conseguiram usar um grande poder computacional e a primeira... Trouxeram essas redes neuronais e eles conseguiram, pela primeira vez, identificar gatos. Porque um dos grandes desafios, o gato, você pode chegar e falar para o computador, não, um gato tem duas orelhas, um rabo, duas patas e tem pelo. Mas gato, cachorro, tudo isso tem essas mesmas características. Mas eles conseguiram, através de uma rede, classificar isso. Embora, não sei se vocês notaram, tem um hamster aqui. Então, nem sempre ela funciona. O ser humano não iria errar essa, mas tudo bem. Então, o outro grande avanço foi realmente você ter uma quantidade imensa de dados anotados. Quer dizer, isso foi um esforço da comunidade de pegar milhares de imagens e fazer as suas anotações. Tem um grande poder computacional, de forma que você agora pudesse criar redes de volta para o futuro, redes extremamente mais complexas. Que elas fossem capazes, agora, eu entro com os dados, eu consigo ter representações por camadas do que são essas informações que eu consigo fazer essa classificação, definir se é um gato, se é um livro, ou o que for. Ou, por exemplo, aqui, eu ser capaz de identificar o rosto de um ser humano. E, agora, o que acontece? Hoje em dia, a grande discussão na parte de inteligência artificial é você criar essas redes. Boa parte, hoje, da mágica de todos esses algoritmos são criar essas redes. Então, existem vários modelos, várias arquiteturas que estão sendo criadas. Por exemplo, tem arquiteturas aqui como aquela de recurrent neural networks, por exemplo, ela é uma arquitetura que, por exemplo, é capaz de ter uma memória. Então, ela é capaz de resolver problemas que dependem do tempo. Tem outras que emitam, por exemplo, como é a visão humana. Então, basicamente, grande parte do desenvolvimento hoje está em cima disso. Mas o desafio é que uma coisa é você reconhecer uma imagem, a outra coisa é você interpretar essa imagem. Então, o que nós vemos no domínio e em parte do trabalho que nós estamos fazendo é você ser capaz de não só entender essa imagem, reconhecer essa imagem, mas como eu faço uma interpretação? Porque quando um médico olha uma imagem dessa ou um geólogo olha uma sísmica, ele não está apenas olhando o padrão visual dali, ele está interpretando, usando o conhecimento dele para resolver isso. Então, os desafios que nós estamos chegando hoje é você trazer, unificar, não só as tecnologias de imagem, as tecnologias de AI, mas como eu trago aquilo para a prática e também o conhecimento que tem de domínio. isso nos leva a avançar o que nós podemos fazer com a interpretação de imagem, não só apenas buscar ou reconhecer as imagens, mas também descrever, aprender e interpretar. E isso nos leva, eu acho que também a uma questão importante. Eu acho que uma das grandes funções de AI é essa mudança. Quando eu fiz o meu doutorado, quando eu estudei isso, a gente falava muito dessa questão, não é questão de inteligência artificial, mas é como eu crio ferramentas que aumentam a minha inteligência, que elas me apoiam nas decisões que eu tenho que tomar. Então, um dos trabalhos que nós estamos fazendo agora, não é só a AI como ferramenta, mas como essa AI pode amplificar a minha capacidade, como ela pode tirar parte desse load, dessa carga que nós temos com todas as informações que nós temos. Então, era isso. Eu queria trazer um pouco essa discussão para desmistificar um pouco essa ideia de AI para que a gente possa ter uma discussão um pouco mais rica, um pouco mais informada sobre isso. Então, acho que agora eu abro também depois para a gente discutir um pouco mais isso. Obrigado. Agora com vocês, a Mimi Onoha, da iBeam, de Nova York, ela vai falar em inglês. Olá. Estou tão animada por estar aqui. Tenho a apresentação mais divertida, não por causa de mim, mas por causa do tema. Eu geto a falar sobre a AI e a criatividade, ou, especificamente, sobre o potencial do espaço de arte, e o que artistas e designers estão fazendo com a artificial intelligence e o que isso pode oferecer para os interessados e pensar no campo. E eu vou te dizer, meu nome é Mimi, eu sou um artista, eu moro e trabalho em Brooklyn, eu sou Nigerian. Se você conhece nenhum de New Yorkers ou você conhece nenhum de Nigerianos, você sabe que tem um pouco a dizer. Eu falo muito. Então, eu tenho um pouco a dizer. estou tocando logo, então, eu vou paraGRAM, eu apologies, pois não me dá. Eu posso dizer IKEA, eu sei se você foi tradução. Então, se for租 dataset, considere algo antes. E isso é o duo. the ramifications do artificial intelligence estáividendo estou franca. Nós has uma suitsição a história muito importante ação da様ista We know that we're seeing AI in all of these different spheres of our lives. So the question that I'm trying to answer today is what role can art and design play in this space? And for thinking about this, I want us to think about a quote from the amazing thinker and writer Audrey Lord who says, Poetry is not a luxury. And there's a longer quote that she has that I won't say because of time, but I want us to know, to think about the fact that the necessity of being able to imagine different worlds and present things differently, that this is a really crucial work that artists and designers do. And we have to think about this because we have to make sure that we don't put this work on the peripheral of our discussions of emerging topics. So here are some of the things, just three, I think there are far more, but here are three of the things that I think that artists can do for us when it comes to AI. I think first, artists and designers can show us interesting uses of AI and machine learning and general emerging computational tools. The second one is that I think that the work of designers and artists can flesh out new approaches to framing how we think about these concepts. And the third one is as a result kind of of the first two, which is that artists and designers make things that live in the space of the public. And so a lot of academics and researchers are doing very important work. I thought that was telling me to slow down. Okay. Academics and researchers are doing very important work, but often that work lives in journals or is discussed in conferences that not everybody can attend. Whereas the work that artists and designers are doing, it's relatable. It's meant to be seen by the public. And so what that does is it opens up the space so other people can enter this conversation and think about things differently. And I'm going to show a quick example of this before I dive in and show more projects. So, has anybody heard of PredPol? Okay. A few people. Has anybody heard of predictive policing? Great. A few more hands. Has anybody seen Minority Report? Perfect. Okay. So predictive policing basically is Minority Report. Right? You know, in that movie, they try to predict crime before it happens. And that's what predictive policing is. It's using artificial intelligence to help you predict where crime is going to occur with the idea that if you can predict where crime happens, you can prevent crime more easily. This sounds really, really great. It sounds like a fantastic idea. But there are some problems with it. And a lot of different groups and researchers have talked about what these problems are. Basically, they have to do with the data that's collected for it. So, this is particularly in an American context. Who are the people who are going to be willing to call the police when something happens? It's a particular group. It's not always necessarily lower-income people or immigrants or generally sort of vulnerable populations. So, what that means is that the data that you get for it, the data that you're using for a system like this comes from people who feel comfortable calling the police. It's never going to come from people who don't feel comfortable. That means that it's going to be skewed. So, what we see is that predictive policing, rather than predicting crime, it usually predicts where the police will go. And that's it. Not crime at all. But this is sort of hard to flesh out. when you first see it, it sounds like a great idea that there's crime and you can predict where it's going to occur. And a couple of artists, a whole group of artists, really, started wondering, how could they bring up this fact of predictive policing disproportionately targeting lower-income people? And also the fact that the seeming neutrality of the technology would mask that fact. So, a group of artists working with the new inquiry made this, which is a white-collar crime predictor. So, what it does is it takes... It takes the exact same sort of idea and model that's being used by predictive policing, but it turns that on a white-collar financial crime, which, of course, is mostly committed by business people and government professionals. And so, they saw this whole thing through. They built the entire model. You can see this if you go online. It's Brian Clifton, Sam Levine, Francis Singh, and they did it in collaboration with this publication, The New Inquiry. And it shows you all of the places where white-collar crime is most likely to happen. And this project ended up having a really huge impact. They created this composite face of all of these different stockbrokers. That's what this is. So, this is the face of white-collar crime. And this project ended up having these huge ramifications in the sense that people... It went really viral on Twitter. Loads of people were talking about it. But also, people started writing them and governors were writing them and business people were writing them really afraid because they suddenly realized that the lens was being turned around on them, which is something that you very rarely see with these technologies. So, this is an example of what I mean when I say that artists have this unique ability to be able to change the conversation around these tools. So, a project like this, it's not reactive, it's proactive and it's provocative. And so, it changes the way we even think about these things. I would say that there are really three different types of projects that you see from artists that approach AI and they do these three different things. The first one is the most straightforward and they are just people using AI to create objects, utilities for artists and designers and other creative people. It's very straightforward. I'll show a couple examples of that, but we'll move on pretty quickly to the second one and the third. The second are artists using machine learning models or AI, like the models that we think about when we talk about AI, using those to do their own sort of investigations, which are really interesting. And then the third are people who are using their work to explore the implications of AI and sort of comment on different aspects of the field. So, a lot of the issues that researchers and academics and policy makers and lawyers and so on are talking about, artists and designers are also talking about, but in this sort of oblique, interesting way. So, let's dive into the first one which I said is very straightforward. I'll just show a couple examples here. This is one. It's called Chroma. It's just an AI color tool for designers. What you do is you go through and you click on your 50 favorite colors. You just go, anybody can do this. This is online. You click on your 50 favorite colors and then what happens is that it quickly generates these different color combinations for you. This is really useful for web designers and it's one of those things when we think about AI, we think about huge, gigantic implications. This is very simple. Oh, halfway. Oh, no. Okay, so here's another project. It's called Terra Pattern. This is done by a whole group of people, Golan Levin, David Newberry, Kyle MacDonald and loads of others and it came from this academic paper. Somebody wrote this paper about how cows in satellite imagery tend, you notice through satellite imagery that cows are always facing north and he asked himself, well, what else could you see in satellite imagery? What if we could make a tool that would allow us to really, make it really easy for people to see what things you can see in satellite imagery? So, they did that. It's called Terra Pattern and it uses, it basically uses this ability of classification so you can see all, if you click one area of a satellite match, of a satellite map, it will show you all the things that look similar. So, for example, you can see things like, if you look at boat wakes, it'll show you all of the boat wakes in New York City or all of the shipping container yards or all of the cul-de-sacs and it's just this kind of great thing of exporting this ability that not everybody would have access to, leveraging AI to do that and giving that to the public. So, that's straightforward, like I said, that's just AI utilities for creative people. Then we get into a more interesting space, I think, which is creative applications. So, what are artists themselves actually doing when they're using machine learning or AI? A lot of this stuff has to do with music. The first project I'm going to talk about comes from Harshit Agrawal, who's actually here in the audience somewhere and somewhere here and he did a, oh, he's in the back. You should go talk to him afterwards. He did a residency here at the museum and so his projects are all outside. I'm just going to show one, which is that, it says here, he was creating samba music through artificial intelligence. We don't have time to listen to more, but you can do that online. Also, I'm not Brazilian. I don't know if it sounds good. You tell me. Talk to Harshit, he's up there. And he's got a lot of great projects that really are about creating these tools for people to interact with AI through artistic context. This is another project, which is this sound maker. What it does is it allows you to choose one sound and another sound. and then you can combine them. It's using machine learning. You can... Great. That's what that looks like and that's using a neural network that's trained on over 300,000 instrument sounds. This is another project called the Infinite Drum Machine. This is just taking thousands of ordinary everyday sounds. They're organized using machine learning. So you can see things like that. All the sounds that sound the same. Like an ironing board doesn't sound that different than a tape measure. See this? Right. It's really fun to go through. I encourage you to. Again, don't have time. Can you turn the volume down a little bit on this one? This is another interesting project, which is that this artist, Ross Goodwin, actually trained this neural network on lots of science fiction screenplays and then he created a script created by like an AI screenplay. And then what they did, I don't know if you can fast forward in the video. You might not be able to. Maybe not. Well, what they did was they actually created a film. So there's this science fiction film created by this AI and it's getting us into this kind of interesting space of a human creating an AI that's trained on all these things that humans have done and then now creating this artistic piece. I encourage you all to watch it. It is crazy. It's so strange. But they actually created the whole movie and it's, so you can see that, see what that looks like. And also, something interesting about all those projects is that those three, the last three, were all either sponsored or worked in collaboration with Google. And so when I tell you that I think this space is really important, Google is definitely trying to position itself as the space where all art and machine learning stuff comes together. So that tells you that there must be something here. If Google is trying so hard to actually support and bring people in, that tells us something. Okay, I'm going to go really quickly. This is another project called Invisible Cities. They basically trained this neural network to translate map tiles into satellite images in the style of certain cities. I don't know if that translated. We'll see. And so what you can do is you can apply the aerial style of a map of Venice onto an actual map of LA. So you make a map of LA that looks like, that's in the style of a map of Venice. If that makes sense. If it doesn't, don't worry. So here's, you can see this example. What you can also do is draw your own input and then generate a map based on that. So there's the input and you can see that's what that map looks like, would look like if it were in the style of LA and that's what that would look like if it's in the style of Venice. So anybody can do that. We've got to keep moving. This is a project I really like called Objectifier by Bjorn Karman and what it does is it actually shows you what it's like to train a machine learning algorithm and it does it in a physical way. So this is a really quick example. So you can see what they're doing here is training this to turn on and off depending on how you move your hand. And so the thing, what this video doesn't show, there's a much longer video and it shows you just how difficult it is to train this. This makes it look very easy. It's not and it's this physical device so anybody can use it and it actually shows us the stupidity a little bit like the dumbness of the algorithms in that it takes so much work for you to actually train it and it takes that and it makes it physical. Something that I think is abstract for a lot of us becomes this physical thing. It's very interesting. Okay. So now I'm going to move quickly and again, these are not all the projects. There are so many more. I'm just trying to pick kind of interesting ones. These are the projects that are sort of commentary and they're commentary on AI but also on automated decision making and in general, all of the tools that are in this emerging computational space. and this is interesting like I said because the same conversations that you're seeing happen in a lot of other spaces, artists are dealing with in their own terms. So here is something. This just looks like it's kind of like some like some lines on the ground but if you are one minute? No. I told you. Just give me like three more. If for a self-driving car, the dotted lines on the outside are lines that say it's okay to cross but the straight lines on the inside say no, do not cross. So this is a trap for a self-driving car. Right? And so this is what I mean. This is actually playing with this idea of okay, well if we know what the rules are that these tools are going to use, can we exploit them and what does it look like if we do? This is another project. Stephanie Dinkins is an artist who's been having these conversations with Bina48 which is that sort of thing right there in the middle and Bina48 is essentially a chat bot but made physical. So she's a robot but sort of with this like chat bot kind of inside of her and she's trained on 100 hours of data and the thing that's kind of interesting about her is that they, it, her, that they created this physical thing but they made her a black woman and a lot of the data that was put into it was from this black woman named Bina. And so Stephanie Dinkins goes and has these conversations with Bina48 and tries to ask her about what it's like being a woman and about her blackness and about these topics and of course there's nothing, there's nothing that Bina48 can really say about it because she's trained by this company and also what Stephanie is doing is every time she has a conversation with, with this, the chat bot really she's now adding to the data that the chat bot is going to be using and so there's this interesting push and pull where the company who's sort of behind can go and erase things that they don't want to be there and so she'll just keep going and having these conversations and playing with the data that's actually used to, that's used behind her. This is a project by Surya Matu and Tigre Brain called Unfitbits and this came from this moment when a lot of companies if you had a Fitbit they were using that to decide sort of like you would get different health benefits or like you would get different job benefits so they said okay, what would it look like to hack that? So, if you want to get those benefits but you don't want to actually do the exercise this is something you can do and then they also have this one where it's hanging from a metronome oh, this is my project and this is I call the library of missing data sets and what I've been doing is creating this ongoing archive of all of the data that we are not collecting and the reason I do this is because there are patterns to the things that we don't collect and I don't have time I could do a whole I have done whole talks on this project and what that means but what it gets us at is a lot of the AI systems that we're using they're based on the data we collect but if there are some things that we just can't collect or that we do not collect that means that we are always going to have biased data which means these algorithms are always going to be biased so what do we do with that? So this project has lots of different different pieces this is the art part where I create I have this filing cabinet and it has all of these empty folders that people can go through and you can see all the different types of data that we're not collecting but I also will work with people who come to me and say we're missing this data we want to collect it should we what does that mean and I'll help them I'll do like data analysis for them and clean it up for them and decide whether they should have that or we'll talk about why they shouldn't and I'm creating this website so if you know about missing data I'll soon have it where you can add it it'll soon be live here is oh that's another picture this is another one CV dazzle is camouflage from face detection algorithms and what's really interesting about this is Adam Harvey is using the language of privacy but he's wrapping it into this sort of avant-garde fashion so rather than being like oh let's make these tools like clothing that just is about privacy he's like well what if we tried to make it fashionable and just wrap that like this thing that's camouflaged from these face detection algorithms what if we just wrap that into it how does that change how we think about these things and here's this is and this is great here's this is what I mean he's got test patterns for stylists so that they can create their own based on the sort of the work that he's done and then he's got his style tips for reclaiming privacy and this is another project I really like it's a bit old this came from in 2012 LinkedIn had this huge data leak and loads of people's passwords were basically dumped out into the into the space the public sphere and so Aram Barthral took all those passwords and he put them into these physical books and so he exhibits them around the world so you can actually flip through and see if your password is in it and you also see they're all in alphabetical order you also can see how many people have the same password as you if you go to the section with just password you would be amazed at how many people how many people have that as their password and I really I really like this project because it gets this data subjectivity what does it mean to actually see your data reflected back at you so often we feel very divorced from it but in fact those things can be those things can be can be very tangible and real okay there are so many more projects that I don't have time to go into sorry but anyway gonna go like I said what are the roles that art and design can play in this space I hope you can see that it changes the way that we have these conversations about these tools and I think it's really interesting we're in this moment a lot of the artists doing this work are they know they know how to a lot of them are programmers they're doing a lot of creative computational work and they are able to utilize the exact same language and tools as for-profit companies that are building these but they're doing it with completely different incentives and completely different goals of what they want to reveal so I think there's something really interesting and I want these to be more embedded in all of these larger conversations we're happening so thank you very much for inviting me here to speak thank you so much that was awesome talk right so now I want to invite to the stage Ronaldo Lemos ah, desculpa deixa eu voltar desculpa foi incrível a palestra da Mimi muito obrigada agora eu queria apresentar o Ronaldo Lemos do ITS Rio aqui para conversar com a gente sobre mais esses assuntos Ronaldo boa noite vamos tentar de novo boa noite gente boa noite ótimo é muito injusto falar depois da Mimi porque a palestra dela é incrível então eu vou ter que me esforçar aqui primeiro para dar conta de falar de tudo no tempo e segundo para tentar trazer alguns outros pontos novos a minha palestra ela vai falar um pouco sobre o impacto da inteligência artificial para a sociedade especialmente pensando do ponto de vista aqui do Brasil então primeiro eu quero agradecer tanto ao pessoal de Harvard Berkman Klein Center pessoal do ITS que está aqui todo mundo que participou da organização dessa conferência que tem sido incrível e enfatizar a importância da gente trazer essas discussões para o Brasil porque a gente precisa participar da discussão sobre inteligência artificial porque ela vai ter um impacto nas nossas vidas então quanto mais a gente tiver condições de criar capacidades locais eu acho que isso vai ser importante então muito rápido primeiro uma brevíssima introdução mostrando alguns dos pioneiros da inteligência artificial já foi falado aqui pelo Rogério mas o Alan Turing Ross Quillian o Edward Fegenbaum Marvin Minsky que era do MIT faleceu há pouco tempo o John McCarthy que criou o termo inteligência artificial em 1956 num seminário que ele fez no Dartmouth College nos Estados Unidos então esses são alguns dos nossos ancestrais dessa discussão de inteligência artificial e aí pegando emprestado da professora Ansaf Saleb a definição que ela gosta de utilizar de inteligência artificial você tem uma definição mais antiga de inteligência artificial mais clássica criada pelo próprio John McCarthy que é a inteligência artificial é a ciência e a engenharia de se fazer máquinas inteligentes uma definição quase que tautológica para os dias de hoje uma definição que eu diria até insatisfatória no entanto uma definição mais atual do Russell e do Norvig tenta mudar isso um pouco ela diz o seguinte a inteligência artificial é o estudo e o desenho de agentes inteligentes onde um agente inteligente é um sistema que percebe o seu ambiente e toma decisões e ações que maximizam as suas chances de sucesso essa definição tem um ponto muito importante que é esse o do agente inteligência artificial são agentes são entidades que agem em nosso nome em nome de alguém em nome de um interesse em nome de um objetivo então esse ponto eu acho que é absolutamente fundamental outro ponto importante é que inteligência artificial não é uma coisa só essa é uma espécie de uma palavra valise em homenagem ao Arodo de Campos que carrega dentro dela uma série de disciplinas muito complexas então aqui eu estou listando algumas delas que vão de machine learning aprendizado de máquina a teoria dos jogos algorítmica e cada uma dessas disciplinas possui uma complexidade própria então quando a gente fala em inteligência artificial a gente não está falando de uma única coisa a gente está falando de várias coisas diferentes isso eu acho que é outro ponto para a gente ter em mente eu vou pular algumas coisas porque eu acho que não vai dar tempo mas eu queria chamar a atenção para alguns exemplos que já estão se tornando clássicos para a gente pensar o impacto da inteligência artificial isso aqui é um jogo muito popular especialmente na Ásia ele se chama Go e o objetivo desse jogo é você cercar o território do tabuleiro que está dividido nesses quadrados e toda vez que você cerca uma área onde estão as peças do adversário você tira aquelas peças do jogo e é um jogo extremamente complexo a quantidade de jogadas que podem ser realizadas é maior do que o número de átomos que existem no universo só para vocês terem uma ideia então era difícil para um computador conseguir vencer um humano os seres humanos até muito pouco tempo eram melhores do que o computador no jogo de Go isso mudou há pouquíssimo tempo quando houve duas partidas históricas primeiro o computador jogou um computador do Google chamado DeepMind jogou com o segundo melhor jogador do mundo de Go chamado Lee Sedol um sul-coreano e foi uma série de três partidas o computador ganhou duas e ele ganhou uma então pela primeira vez o computador venceu nós seres humanos no jogo de Go mais recentemente o número um do mundo jogou contra esse computador do Google só que dessa segunda vez o computador tinha sido treinado de uma outra forma em vez de ter sido treinado da forma de alimentar o computador com todas as partidas anteriores para ele estudar o que tinha sido feito no passado e projetar uma forma de jogar condicionada a alguns objetivos específicos externos dessa vez o que o Google fez foi colocar um computador jogando contra outro computador tendo ensinado as regras para os dois de forma que os dois começaram a jogar entre si e aprenderam a jogar o jogo Go sem qualquer intervenção humana e sem estudar a forma como nós seres humanos jogamos e aí o primeiro campeão do mundo jogou com o computador do Google e o resultado é que ele foi obliterado ele não teve chance de ganhar contra o computador detalhe aquele computador nunca tinha jogado com nenhum ser humano ele simplesmente jogou contra ele mesmo e ao fazer isso ele aprendeu não só as regras do jogo mas a se tornar um jogador melhor do que o melhor jogador do mundo desse jogo então o que eu quero dizer com isso qual é a lição a ser aprendida aqui a lição a ser aprendida é que da mesma forma como quando o Kasparov perdeu para o Deep Blue da IBM em 1996 a partir de agora nós humanos não temos mais nunca mais a chance de vencer o computador nesses jogos então não vai nascer ninguém no futuro que vai ter um cérebro privilegiado e que vai vencer o computador a gente perdeu essa batalha e a questão aqui é que e aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que não dá mais para a gente presumir que vai haver alguma habilidade específica do ser humano que não vai poder ser emulada ou simulada ou reproduzida de alguma maneira pela máquina esse projeto aqui eu acho que é um belo exemplo disso ele se chama RoboCup a Copa dos Robôs e o objetivo da RoboCup é o seguinte em meados do século 21 um time de robôs humanoides totalmente autônomos jogará uma partida de futebol com o time vencedor da Copa do Mundo de acordo com as regras da FIFA e vencerá essa partida ou seja o objetivo da RoboCup é criar robôs humanoides movidos por inteligência artificial que serão capazes de vencer o time vencedor da Copa do Mundo provavelmente o Brasil para análise estatística e aí esse time será derrotado pelos robôs veremos veremos vamos ver o que vai acontecer mas esse é o objetivo da RoboCup então o que está acontecendo hoje é que a gente tem na nossa frente uma tecnologia que é capaz de simular capacidades não só mentais mas capacidades físicas dos seres humanos isso vai trazer uma série de dilemas uma série de questões um exemplo desses dilemas é por exemplo o problema da moralidade tem aqui uma notícia falando sobre carros autônomos que fala o seguinte o carro autônomo da Mercedes-Benz será programado para priorizar a segurança dos seus ocupantes em detrimento dos pedestres você compraria um carro que diria assim olha a gente prioriza a segurança de quem está do lado de fora você compraria um carro desse provavelmente não mas esse é um dilema que a gente vai ter quem é que deve ser priorizado uma pessoa que está dentro sendo conduzida ou um grupo de dez pessoas que estão do lado de fora no caso de um acidente ser inevitável então essa é uma discussão que a gente vai ter que ter e o MIT fez há pouco tempo não trouxe um slide específico mas esse é o link um projeto para ensinar moralidade para os carros autônomos em que você basicamente nós seres humanos somos apresentados uma série de questões morais de acidentes inevitáveis e você tem que decidir o que é melhor é você sacrificar uma mulher que atravessa a rua no sinal vermelho ou uma criança que atravessa a rua no sinal verde perguntas cruéis inclusive para nós para a nossa moralidade são difíceis de responder e você gradualmente vai apresentando possibilidades de como você vai respondendo aquelas questões e com isso na expectativa de que você consiga ensinar a máquina sobre esses temas outro problema é o desafio do antropomorfismo você criar máquinas que são muito parecidas com a gente ou máquinas que geram afeição isso pode ser muito bom porque normaliza a nossa relação com a inteligência artificial mas pode ser muito ruim também se você tiver que destruir aquela máquina é muito mais difícil muito mais fácil você matar um robô com cara de malvado do que um bonequinho fofinho que na verdade pode ser mais malvado do que aquele robô anterior então a questão do antropomorfismo é difícil e ela se materializa por exemplo em bonecos ou ursinhos de pelúcia que muitas vezes possuem uma inteligência artificial dentro deles ou pelo menos monitoram dados a partir de crianças e esses dados muitas vezes não são protegidos com a privacidade necessária então esse é um desafio o que fazer com questões como essa eu avanço um pouquinho só para entrar numa questão mais sobre o debate político da inteligência artificial geralmente os filmes representam a inteligência artificial dessa forma o robô que vai vir do futuro e matar a todos nós eu acho que o problema da inteligência artificial não é esse isso não vai acontecer não vai ter robôs assassinos vindo do futuro mas vai ter dilemas políticos muito importantes que a gente vai precisar enfrentar mais do que isso a inteligência artificial e a sua chegada bagunçam as nossas bússolas inclusive as nossas bússolas ideológicas deixa eu dar um exemplo para vocês a ex-presidente Dilma Rousseff por exemplo visitou o campus do Google nos Estados Unidos e pediu solicitou ali eu fui convidada para dar uma volta no carro autônomo do Google o que aconteceu na hora essa foto mostra esse momento inclusive a imprensa documentou isso num vídeo que eu acho muito interessante e quando ela saiu do carro autônomo do Google ela produziu a seguinte exclamação ela falou Ipe precisamos levar isso imediatamente ao Brasil com uma grande empolgação muito maior do que essa que eu estou fazendo aqui e essa exclamação é muito curiosa porque a presidente Dilma é a líder foi a líder do partido dos trabalhadores do trabalhismo brasileiro e um dos efeitos que estão sendo discutidos da inteligência artificial é de que eles vão poder eliminar muitos empregos por exemplo carros autônomos muitos motoristas inclusive não só de táxis mas de caminhões e outros veículos provavelmente vão terminar perdendo as suas ocupações originais então curiosamente uma líder trabalhista defendendo uma automação que pode gerar uma perda significativa de empregos outro exemplo diferente foi por exemplo nosso ex-ministro da ciência e tecnologia Aldo Rebelo que chegou a propor vários projetos de lei aqui estão notícias inclusive internacionais propondo proibir por exemplo qualquer tipo de automação de bombas de gasolina era obrigado contratar o frentista mais do que isso qualquer tipo de catraca eletrônica tinha que ter cobrador no ônibus não pode automatizar e além disso ele teve um projeto curioso de proibir usar palavras como mouse e tablet teria que usar acho que rato e tabuleta não sei mas enfim isso para mostrar um outro extremo de reações que é uma reação quase que ludista não acho que isso vai funcionar não tem jeito de passar uma lei e dizer olha pessoal vamos agora proibir inteligência artificial isso vai ser muito difícil de acontecer se vocês acham que já está complicado vejam só a opinião do economista chefe do Financial Times que é o Martin Wolf esse que está aqui na foto que escreveu um artigo na minha visão fascinante onde ele defende dada a possibilidade de um desaparecimento muito grande dos empregos da criação de uma espécie de um bolsa família global um bolsa família que daria uma renda mínima básica para a humanidade pelo fato do desaparecimento dos empregos o Financial Times não é exatamente um jornal de esquerda ele é um jornal ortodoxo econômico então eu estou trazendo esses exemplos não para fazer uma discussão ideológica mas justamente para mostrar como as ideologias serão bagunçadas por essas questões você vai ter líderes trabalhistas afiliados a uma ideia de aceleracionismo dizendo não vamos lá vamos automatizar tudo e você vai ter economistas de direita ou ortodoxos dizendo não vamos criar um bolsa família e todo mundo terá renda básica universal ou seja vai ter muita confusão na nossa cabeça vindo por causa desses desafios para terminar essa reta final não sei quanto tempo eu tenho ainda um minuto obrigado Marco eu tenho mais uns 40 slides mas vamos lá eu acho que a gente está vivendo uma duplicidade a gente está vivendo este é o melhor dos mundos e este é o pior dos mundos o pior dos mundos é essa ideia do emprego esse aqui é um paper famoso do Carl Frey e do Michael Osborne da Universidade de Oxford e esse paper é muito citado até exageradamente citado dizendo que 47% dos empregos nos Estados Unidos vão desaparecer nos próximos 25 anos e muita gente está vivendo com essa expectativa vai desaparecer o emprego vai ter grande desemprego então por exemplo robôs bonitinhos como esse que é o Pepper de uma empresa japonesa já estão sendo usados no Japão hoje para substituir atendentes de loja você vai lá e em vez de ter um atendente tem esse robô que é simpático ele conversa com você e você pode fazer pedidos inclusive diretamente aqui no tablet só que o efeito dele é desaparecer empregos de varejo de atendimento então essa é a visão pessimista de que vários tipos de profissão vão ser automatizados eu não vou entrar em detalhes aqui mas aqui tem um gráfico com as chances de automação de várias profissões quanto mais azulzinho menor a chance então por exemplo enfermeira a chance ou enfermeiro a chance de automação é muito pequena piloto de avião também pequena mas já começa a crescer programador já começa a crescer a possibilidade da própria máquina se programar construção civil grandes chances de automação motorista de táxi imensas chances de automação telemarketing pessoal tá na hora de fazer um curso de reciclagem porque a chance de automação é extremamente elevada então essas são as previsões pessimistas agora tem que falar também do outro lado que é a visão otimista se a gente tá vivendo no pior dos mundos tem gente que acha que estamos no melhor dos mundos então por exemplo quando a gente fala do desaparecimento dos empregos eu vou trazer agora aqui os argumentos contrários a isso as pessoas que dizem que não que os empregos ou não irão desaparecer ou que o efeito da inteligência artificial vai ser muito menor e para isso é importante olhar para os dados então quem argumenta em sentido contrário diz o seguinte olha economicamente a produtividade agregada ela não está crescendo pelo contrário ela está diminuindo mesmo com a automação então por exemplo de 1947 a 73 nos Estados Unidos a produtividade aumentava 3% ao ano 2007 aumentava 1.2% ao ano e 2015 e 2016 a produtividade aumentou apenas 0.6% ao ano então onde está a inteligência artificial no aumento de produtividade isso reproduz um dilema da década de 80 onde se afirmava um economista famoso que dizia que a era do computador está em toda parte menos nos índices de produtividade então aparentemente essa situação se repete e isso é usado como um contra-argumento outra coisa importante é que a gente está num momento de pelo menos nos Estados Unidos de troca baixa de emprego as pessoas estão indo para seus empregos e permanecendo nos seus empregos tanto que olha aqui o gráfico que mostra as taxas de troca de emprego desde 1910 até hoje e hoje curiosamente essas taxas estão pequenas as pessoas estão permanecendo nos seus empregos outro argumento que é dado é de que os salários pelo menos também nos Estados Unidos todos esses dados são de lá não estão diminuindo pelo contrário eles estão aumentando então se tem essa competição com a máquina por que é que o salário não está diminuindo mas sim aumentando e a outra coisa previsibilidade é que carros autônomos vão levar no mínimo 25 anos para se tornar realidade um argumento e um estudo da OCDE diz que o desaparecimento dos empregos vai ser de apenas 9% eu nem acho apenas eu acho um número elevado mas não é um cataclismo como é o caso de 47% então esse é um contraestudo outra coisa é um erro segundo quem argumenta dessa forma que se um trabalho pode ser automatizado ele necessariamente será automatizado isso não é uma correlação vamos dizer determinística tanto que houve desde a década de 70 o surgimento dos caixas eletrônicos os ATMs que rapidamente atingiram 400 mil nos Estados Unidos no entanto entre 2000 e 2010 mesmo com a expansão dos caixas eletrônicos houve um aumento da procura por caixas de banco então é interessante isso porque não houve essa substituição pelo contrário os caixas eletrônicos facilitaram a expansão e baratearam a ampliação da rede de agências bancárias então com isso na verdade aumentou empregos nessa área e não diminuiu outra coisa que a projeção para quem é atendente bancário é de que esses empregos de fato vão cair mas vai ser 8% na próxima década não vai ser 47% nem 30% nem 20% então essas são visões mais otimistas e a última que eu queria compartilhar é de que de todas as 271 profissões medidas medidas no censo de 1950 dos Estados Unidos apenas uma desapareceu naquele país o ascensorista já no Brasil o ascensorista vai bem e vai bem obrigado tanto que todos os dias que eu vou dar aula na UERJ tem pelo menos 12 ascensoristas de plantão nos nossos elevadores lá da minha querida UERJ então esse eu acho que é um ponto que vale a pena a gente pensar porque é o argumento otimista é o argumento que pensa do outro lado qual dos dois é para a gente pensar ou qual dos dois tem razão não sei não é o objetivo da minha apresentação hoje decidir por um lado ou pelo outro eu só estou apresentando os dois lados para finalizar e eu juro que eu finalizo a Marcela já está me olhando com uma cara meio estranha é o seguinte tem a ideia de singularidade de que o computador vai se tornar super inteligente e com isso a gente vai ser superado enquanto raça humana como ser humano etc eu acho isso uma bobagem eu acho que em vez de uma singularidade a gente vai ter uma multiplicidade eu não acho que vai ter uma única forma de inteligência artificial que vai emergir e que vai nos sobrepor apesar de ser um grande fã de ficção científica e ter lido todos os livros do Werner Wind que é o criador da ideia de singularidade eu acho que o conceito de singularidade é um conceito que funciona mais como uma distração dos problemas que a gente vai ter que enfrentar da inteligência artificial do que como um conceito prático que nos possa conduzir guiar a tomar decisões reais então em vez de singularidade eu acredito muito mais na ideia de multiplicidade eu acho que a gente vai ter variações importantes do desenvolvimento da inteligência artificial que por sua vez vão trazer desafios muitos distintos entre si e a bússola para lidar com esses desafios é o que eu acho que o professor Virgílio Almeida que teve conosco até ontem que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e está em Harvard hoje como professor visitante trouxe como e traz sempre e nos lembra sempre sobre a forma de pensar sobre como lidar com essas tecnologias generativas que estão emergindo e a forma de lidar com elas são através de cinco princípios com os quais eu concordo na íntegra que são o princípio da responsabilidade ou accountability o princípio da explicabilidade que é o nosso direito de entender como essas tecnologias operam o princípio da acuracidade ou o direito de ter informações e decisões tomadas de forma acurada e precisa com base em dados também precisos a auditabilidade que é a possibilidade que nós humanos devemos ter de entender como as máquinas funcionam e auditar os seus processos e por fim um que eu acho que é fundamental que é o princípio da justiça ou da equidade que em inglês se chama fairness de que a gente tem que construir essas tecnologias não em prol de alguma coisa abstrata ou de um sistema abstrato mas em prol do avanço da vida humana e das condições de vida de cada um de nós é isso gente muito obrigado valeu obrigado Ronaldo pelo toque super interessante agora eu chamo ao palco a Sandra Cortese do centro de Berkley McLean da Universidade de Harvard ela é suíça de ascendência então ela está sempre muito regrada em termos de tempo e temos pouco hello Rio how are you doing tonight good I'm facing three problems number one it's always horrible to go after an artist with great humor and a local celebrity two I'm very hungry and I'm separating all of you from dinner if I would do the talk like this it would be a very different talk lots of grumbling and three my first language is Swiss it's officially the slowest language in the world and Swiss English it's quite something so I'm trying to find my inner Colombian and speed this up so let's try just in case you want to tweet so my name is Sandra Cortese I spend my days understanding 15 year olds roughly 12 to 18 year olds so I don't know how many of you in here have a teenager at home or a sibling that is a teenager and you know understanding the minds of teenagers is quite something so they keep me quite busy but I think it's the best job in the world and so what I want to do for the next 13 minutes if I'm Swiss hopefully I want to share with you two realities two fictions then and then four observations so bear with me I promise I will make this as entertaining as possible so I want to start with two actual realities concrete examples people that are real and do exist to get us into the mindset of a young person and how they engage with digital and then I want to teleport us into the future and see how those realities would look like 20 years from now so the two actual examples are Ananda she's 16 she used to live in the United States now lives in Switzerland and Luis he's 14 he lives in Colombia two places where or three places where I work a lot and so the first example I'm going to start with Ananda and when coming here I asked her Ananda can you do me please a favor I need to talk to a lot of people that are very smart and I need to basically build a bridge between what you do with digital technology so they understand your reality better so I want to on one slide make sure I map a day of your life with digital and so she looked at me with eyes like this and said Sandra are you crazy this is going to be another Ronaldo session with 50 slides so that's not possible so can we maybe limit it to one hour of my life and I said okay let's try and so here is what came out it's her first hour in her day as she wakes up this is Ananda so the day starts she looks at her phone has seven Snapchat messages that she's got that she's looking at she has 146 WhatsApp messages and I'm not making this up she literally wrote that down she says that most of the WhatsApp messages are actually from group chats so that's why there are so many then she opens Instagram where she looks at the latest post she posted overnight 69 likes she's only medium happy with it but thinks it's quite okay she then looks again at her phone looks at the bus schedule quickly looks at the weather also on her phone again runs out of the house texts her six friends that she is running a little bit late but she's on her way to the bus station while she does so she looks at YouTube and at her favorite YouTubers and see what they posted since last night she in parallel also reads the newspaper mostly physical because in Switzerland it's free but if there is none available at the bus stop she does it online she also uses at the exact same time her dad's Spotify account which she then can use for free and very importantly she's very proud of this looks again at Snapchat where she has a Snapchat streak of 800 and something 14 814 which means 814 days in a row she and her best friend have texted each other no gap because if you have a day a bad day it goes back to zero so she said to me that's roughly her one hour of her life and I'm not making this up so now I said to my team the youth and media team at the Berkman Klein Center I said look my topic here for today they gave me the challenge to talk about the future and I'm a researcher I tend to not be a fortune teller but I said okay let's take on this challenge and here is what we said an hour in Ananda's life 20 years from now still the same 16 year old Ananda could possibly look like this is fiction so some kind of artificial intelligence assistant is going to wake Ananda up this assistant is going to tell her that what her friends did overnight and also tell her that two of her friends defriended her this defriending will result in a lower social score which will also impact actually the family credit score at the same time as she receives this news also her virtual assistant is going to tell her about breakfast the options and is going to then based on Ananda's choices going to send those breakfast choices to the kitchen so food will be prepared for her as she takes a shower luckily also her artificial virtual assistant has prepared for her the clothes based on the weather Ananda's preferences and what she hasn't worn in a while as she goes to the kitchen her virtual assistant reminds her that she didn't do homework and the punishment by her parents actually for not doing homework is two hours no connectivity she also learns that this no homework doing was sent to school and that it's lowering her learning score she panics a little bit but says okay I will do just fine calls her friends we will see how that looks like 20 years from now but they with each other agree on whose artificial intelligence vehicle so autonomous vehicle is going to come and pick them up they decide it's going to be Ananda's one and her explanation is that last night she ordered a book on Amazon and the book was going to be in the car the morning of she opens the book actually as she gets into the car and on the first page of the book that she just ordered the night before it's telling her why this book is relevant for her course as she sits in the car she picks up her friends they talk about last night's news and at some point a voice interrupts them in the vehicle and says this is just fake news what you discussed it's not real okay so this is Ananda 20 years from now now I want to talk about a second example again a real example because it's a slightly different one it's a story about Luis again he exists he lives in Colombia and he is 14 this is the reality of him he lives in a household with his older brother and his parents they have roughly access to technology when I asked him again that I'm going to do this it happens quite often that I didn't warn them about things like that so can you help me map a day in your life he said well I can but just please warn the people I'm not a morning person so my morning activities are quite limited I'm more of a Friday evening kind of person evenings overall are more preferred for me so I said no worries I will translate that to the people in the room so he says okay my mornings they are mostly focused on social media not too much but what I try to do on social media is I actually I'm super passionate about photography and so I spend most of my time either looking at photographs or looking at products related to photography so he has a DSLR camera and he looks at tutorials on YouTube and different photos on iStock in the evenings when he has a little bit more time by the way during the day he's not allowed to bring his phone to school and there is no good connectivity at school but during the evenings he does do some gaming and then again he spends more time looking at things related to photography maybe posts a few and also spends interestingly enough some time on eBay looking at photo equipment again this is a reality and so again same exercise we ask the people in my office what would his reality look like in 20 years from now and here's what we came up again fiction he would still be woken up probably by his phone on his phone he might actually be able to look at some suggestions we heard it before from Mimi that were produced maybe by an artificial intelligence based technology productions of photographies he made or suggestions of other photographies made by others purely technology made on his way to school he will probably pass a lot of sensors and cameras we heard it before about predictive policing and actually one of those cameras could potentially also have picked up that he was late for school and sent a message to his parents he spends a lot of time on the way to school to think about his future job because one of his dads according to Ronaldo a pilot just lost his job because of artificial intelligence so he wants to basically not fall into the same trap and thinks about ways of improve his education or improve his pathways and so when he can and when he is empowered too he tries in his free time to use things like virtual assistants or online tutors and mentors to improve some of the areas where the school does not support him and luckily for him he has a great NGO in Bogota that helps him and supports him with his passion of gaming and brings themes around artificial intelligence and gaming closer to him and that enables him to develop some of his passions more so I know I am half way through and so with this I want to share four observations and connect those to the two realities and two fictional stories bear with me the first topic that really keeps me busy during the day but also at night and I am struggling with I am an optimist inside of me I am usually an optimist but this topic really keeps me busy and I am ambivalent as how I feel about it so what I try to do before coming here is just look at some of the headlines when it comes to young people and identity and here are two observations or two questions that I am asking myself we heard it from Mimi artificial intelligence based technologies they can enhance creativity or they can be powerful tools to nudge you or help you be more creative as you see at the very top but at the same time I ask myself what does this mean for a person like Ananda or Luis will it just create more of the same or will it really empower them to be more creative and the second thing that really keeps me busy thinking about identity is thinking about the future of jobs and not just the jobs itself so what kind of jobs will young people choose but how will they feel about the future and pathways moving into the future will they be optimistic about it or will they go with it so concerned that it will really shape their own identities the second area that really keeps me busy we have done a lot of work not related to artificial intelligence more to social media and privacy is privacy and so what comes out of this work again not artificial intelligence related is that young people do care about privacy so if someone leaves this room and still thinks that young people do not care about privacy I said it very clear young people very much care about privacy and they spend a significant amount of time curating their reputation and thinking about their privacy two things again that keep me thinking one is young people are often at the forefront of using some of these technologies AI or not and so I ask myself what will this mean will they for instance have the choice to opt out is that an option or if they opt out what will this do to the data sets we heard it before it might create biased data sets so how do we guard young people's privacy better and two we also heard it before thinking for instance about image interpretation and recognition many things that young people do online are heavily contextual and for a non-young person really difficult to understand and so if it's not just about picture recognition but picture interpretation in the context of young people that really I'm puzzled and so that's where my optimism is not so high today okay and so the third area that keeps me busy I know I have one minute left Swissy me wants to really make this happen the third area in me the third area is learning here again some headlines and so two questions again that I'm thinking about together with my team is not only it's clear from the headlines that artificial intelligence will impact education and learning but I wonder are we actually equipped to implement these technologies and not just young people but are educators equipped to implement and use these technologies and then there are questions around like how do we bring personalized and interest-driven learning to scale while addressing the diversity of passions and pathways so in one way we want to scale it and on the other hand we do care about the individuals and their preferences and their pathways so that's to me a difficult balance act and the third area where I feel quite optimistic about so to end on a more positive note I think it's this area of well-being and if you spent the day with us there were quite a few interesting remarks made about this I do think it has for instance potential to facilitate diagnosis deliver targeted treatment increase for instance social awareness about complex health issues it can be used for instance to assess suicide risks or it can deliver mental health therapy for many young people and adults in need two questions again I feel like well-being itself is a very cultural question or term in itself what does it mean to be well I think we can have certain parts where we agree with and others are to me very culturally shaped and related to it so how can we account for cultural differences in how we express mental and emotional distress and particularly in the context of young people again who is going to help us with this translational effort if it's mostly going to be machines two last slides I promise here I usually show my colleague René Silva as a sign for empowerment so how do we make sure that we actually arrive in a more at a so we heard at the very beginning we are at this crossroad we have two paths to choose from so how do we make sure we take the right one so not just from an individual but maybe also from a group perspective we arrive where we actually want to be at a much more positive or better future and so two things that are really important to me one is we need we have to start empowering young people and what I mean by that is we also have to start including them in the conversations around AI not just thinking of them as users of potentially AI based technologies but also of developers of such and two I think an empowerment strategy would also mean that we clearly need to think about a strategy related to skills so what are the right skills that we need to give to young people and equip them with to navigate this digital space better and so last slide actually borrowed or stolen today from my colleagues John Palfrey and their book Born Digital basically the message to all of us if we want to arrive at a better and more positive future I do think we have to start working together and we have to put young people at the center of this and then build concentric circles around it so we have to include the friends and the families the teachers coaches mentors we have to involve the tech companies in this conversation and we have to include law and policy makers thank you I will convidar todos os palestrantes ao palco a gente vai responder algumas perguntas no finalzinho eu sei que a gente está um pouco curto mas tem gente com microfones aqui quem precisar ir pode ir quem quiser ficar para ouvir uma pergunta super que não quer calar por favor olha tem pessoal com microfones que vão estar buscando vocês eu queria enquanto vocês pensam nas suas perguntas eu queria perguntar para vocês acho que a Sandra deu um ótimo fechamento aqui sobre olhando o futuro e a primeira coisa que eu queria que todo mundo falasse um pouquinho é quais são as coisas que te animam sobre a inteligência artificial aqui para frente e quais são as coisas que a gente tem que ter em mente que a gente que a gente tem que ter um cuidado especial um pensamento especial para que a gente tenha a sociedade que a gente quer ter então com isso quem quiser responder primeiro pode pegar o microfone uma questão que me anima embora haja uma grande complexidade na tecnologia hoje cada vez mais ela se torna disponível então você vê como trabalho de criatividade que a Mimi mostrou mas muitos outros esforços que cada vez mais ela se torna acessível então nós temos que olhar que há uma possibilidade um potencial para que comunidades os adolescentes as pessoas mais novas tenham acesso a isso então cada vez mais as ferramentas se tornam disponíveis para que as pessoas possam utilizar e acho que e do outro lado da moeda é o desafio de que eu acho que é o grande risco de você estar preparado para usar e você ter o acesso a essas ferramentas então dentro da mesma moeda se tem as duas coisas se tem as possibilidades oportunidades e os desafios que eu vejo bem rápido bom eu acho que o que mais me anima eu geralmente estava um pouco desanimado assim com questões dos desafios da inteligência artificial porque o debate vem sendo predominantemente um debate preocupado isso mudou um pouco agora tem duas semanas quando eu li um texto que foi escrito pelo antropólogo Hermano Viana que está inclusive participando desse simpósio não sei se está aqui ainda mas ele escreveu um texto brilhante em português que agora também está traduzido para o inglês chamado inteligência artificial antropófaga onde ele explora as interseções entre inteligência artificial e o manifesto antropófago do Oswald de Andrade que é um fundador do pensamento modernista e talvez até uma das melhores interpretações sobre o que é o Brasil e nesse texto ele fala uma coisa que eu acho brilhante que ele fala o seguinte e se fosse possível entender o leão falar até brincando com uma citação do Wittgenstein em que ele diz o seguinte e se a inteligência artificial não for necessariamente uma inteligência definida por propósitos específicos mas e se ela puder refletir contextos culturais muito mais complexos por exemplo ele até brinca e se tivesse uma inteligência artificial que falasse todas as línguas nativas do Brasil por exemplo e se tivesse uma inteligência artificial que nos permitisse entender a linguagem dos animais ou a perspectiva do que é ser uma planta no planeta terra ou a perspectiva de ser um peixe e assim por diante então em outras palavras ele propõe uma coisa que eu acho brilhante e que eu não tinha visto e por isso eu acho esse um dos melhores textos que eu já li sobre inteligência artificial que é e se nós seres humanos não formos necessariamente o centro do pensamento da inteligência artificial como é que faz para criar uma inteligência artificial que é muito maior e muito mais holística e muito mais integrada com o mundo e que o ser humano não está no centro desse mundo então é quase um movimento copernístico existe isso? Copérnico copernicístico de você tentar enxergar a complexidade do que poderia ser a inteligência artificial para muito além do horizonte que a gente está enxergando hoje então eu achei isso um convite espetacular de expansão de horizontes brutal e aí me fez perceber que talvez o debate e as aplicações isso que a gente está pensando hoje é uma coisa muito limitada uma coisa muito pequena perto do potencial integral de que uma tecnologia como essa poderia ter de refletir perspectivas muito distintas do que é o mundo isso me anima e disciplinas, porque eu spenti os últimos meses reading about artificial intelligence e é realmente um complicado topic, e eu preciso de psicólogos, eu preciso de help de pessoas de computadoras eu preciso de pessoas de filosofia background de legal scholars, para realmente entender isso melhor e nós precisamos de se aproximar e ter essas conversas em uma linguagem que podemos entender um outro. O que me faz me optimista é que se queremos garantir que nós movemos em o certo direção, com o que usamos AI, aprendizagem, todos esses tecnologias para, nós precisamos ter esse público que está interessado e nós precisamos ter muitas pessoas que estão apoiando por isso. E o que me faz me optimista é que é que nos parecem na verdadeiramente que estamos no verge de isso, agora. Olha como muitas pessoas vêm aqui, só para falar sobre AI e inclusão, que é incrível, e eu acho que isso acontece muito, porque o que é muito difícil para comunicar muito é que os harmos de essas tecnologias são networked. Então, um exemplo, é que você pode decidir que você não quer um account de gmail, mas se você enviar alguém que tem um account de gmail, então, sua informação é instalada no seu serviço. Então, não é sobre sua decisão, é sobre todos os decisões. Então, esses networked issues, eles tomam coletivo respostos. e isso me faz muito emocionante ver coisas como esse evento, onde temos muitas pessoas interessadas em falar sobre isso e pensar sobre o que podemos fazer. Isso me faz sentir que há algo acontecendo que poderia ser muito bom. Obrigada pelas respostas incríveis. A gente tem tempo para algumas perguntas que eu queria abrir para vocês que esperaram com tanta paciência. Quem tem os microfones aí? Ótimo. Pode. Hi. On the topic of inclusion, I would like to ask a question. As an educator, one of the biggest problems that we have is the digital gap. And as we move towards an era of augmented humans and enhanced humans, how do we prevent this gap from getting wider and wider? Boa ideia. Vamos pegar uma rodada de perguntas. O pessoal com microfones levanta a mão bem alto. Levanta a mão que o microfone está aqui. Está aqui. Pode. Boa noite. A minha pergunta também inclui isso. No simpósio, quando vocês tiveram a discussão, quais os pontos que vocês chegaram a discutir, os pontos que são importantes para acontecer uma inclusão hoje de aí no Brasil? porque, assim, para as comunidades, para o público mais ligado a C, D e E, quais os formatos de possibilidades para eles que foram discutidas ou se foram, em algum momento, discutidas? Fazer a pergunta, então. Primeiro, eu queria agradecer as palestras, que foram ótimas. Eu queria abordar também um pouco como é a parte da inclusão. A gente falou aqui da tecnologia, do acesso à tecnologia, mas acho que, no meu entender, a base de a gente poder ter tudo isso é exatamente o que foi falado na primeira apresentação, da grande massa de dados que a gente hoje tem acesso e aí a gente, a partir disso, pode extrair algum tipo de informação ou inteligência. E também foi dito que 90%, acho que nos últimos 10 anos, esses dados foram gerados. Mas quantos por cento desses dados são proprietários? Então, a questão é, assim, para a gente, como é que a gente vai guiar, quer dizer, não basta o que eu quero para onde eu quero ir, porque eu preciso dos dados, mas a maioria desses dados, eles são proprietários. Então, é assim, como é que essa questão vai evoluir, como é que a gente vai poder atacar isso de abrir dados de Google e essas coisas todas? Posso falar? A minha pergunta é muito parecida com a dele, é mais entender essa parte geopolítica, porque quem tem os acessos, quem tem mais tecnologia hoje vai dominar esse mercado, vai utilizar a inteligência artificial a seu próprio benefício. E isso incomoda os países que são subdesenvolvidos, não tem, vão ser dominados. Essa é uma pergunta. Uma outra seria a coisa da sociologia dessa inteligência artificial, porque eles começam a se conversar, são inteligências criadas em um país e em outro país, elas vão conversar, isso é interessante, eu nunca ouvi, eu procurei muito na internet, tenho procurado, não vejo ninguém comentando sobre isso. Essa sociologia, ela é prevista? Enfim. Boa noite a todos. A minha pergunta vai direcionada ao meio ambiente. Na primeira apresentação, a palestrante falou sobre o desenvolvimento e a criação de novas tecnologias que são cada vez mais inteligentes e atendem cada vez mais às demandas da sociedade. Mas, por um outro lado, e até de um lado um pouco mais pessimista, como é que fica o descarte dessas tecnologias que têm uma obsolescência programada? O que se vê também é que o descarte de tecnologias que não têm mais utilidade na sociedade são distribuídas em recortes sociais geográficos, onde a população é compreendida de baixa renda. Então, como é que o lixo pode ser distribuído na sociedade, sendo esse lixo oriundo da tecnologia inutilizada? Bom, a gente tem alguns clusters de perguntas, então, pelo menos isso facilita um pouco. A gente tem, eu vou falando para vocês, quem quiser responder pode responder as suas perguntas específicas, então, quem sentir mais propriedade para responder. Teve as perguntas sobre a inclusão, a divisão digital, os públicos CD e E, como é que eles entram nessa história? Então, a questão de inclusão. a gente tem perguntas sobre a grande massa de dados que está sendo gerada e essa questão da propriedade. Então, as empresas que dominam esses dados, eu acho que a Mimi também falou um pouquinho sobre essa questão de que está numa questão de rede e quem tem esses dados, como é que a gente faz com isso, como a gente pode abrir os dados, vai ser uma questão cada vez mais importante. A questão de quem tem mais tecnologia, quem está mais avançado vai dominar isso? Acho que a gente até falou no seminário, o Putin mencionou isso. O que vocês acham sobre isso? A pergunta sobre a sociologia das inteligências artificiais, como é que elas vão, eu acho que, interoperar, acho que seria a pergunta, criadas em vários outros lugares, em rede, como é que elas vão trabalhar juntos? e, na última, acho que a questão do meio ambiente e do descarte é essa obsolescência. Como é que a gente faz com toda essa tecnologia? Acho que é mais uma questão de hardware que você está falando. Então, quem gostaria de atacar essas perguntas primeiro? eu vou falar em português. Sobre a questão dos dados, que é uma questão que eu tenho olhado mais profundamente, não sei de quantos vocês sabem, pela regulamentação no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, todo o dado gerado na área médica pertence ao paciente. isso por lei, esses dados pertencem à pessoa que gerou o dado, mas ele não é executado dessa maneira, quer dizer, hoje os seus dados, você vai a um hospital e eles têm implementado um prontuário eletrônico, esse dado vai ficar naquele banco de dados do hospital que ele tem por obrigação gerenciar esse banco, esse dado. Ele tem que garantir a segurança desses dados, esse dado não pode perder a privacidade e tudo mais. Mas quem é o dono do dado é o paciente. Eu acho que o que é importante nessa questão é você criar um ativismo em cima dessa propriedade do dado. O que foi discutido nessa conferência, nesse simpósio, é toda essa questão de quem se beneficia, quem gera valor e quem ganha o valor que é gerado. Então, nós somos hoje, nós estamos gerando os dados que geram valores para as empresas. e como que você vai ter, como indivíduo, como cidadão, vai poder chegar para as empresas e falar eu estou gerando um valor que monetariamente isso vale alguma coisa para você, mas eu que estou gerando isso. Então, acho que é importante você, hoje não tem uma solução clara, acho que em algumas áreas como na medicina você tem isso bem definido, embora não seja exercido. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você sai de um hospital você recebe um pendrive com todos os seus dados que foram gerados ali, então você tem que ter essa maior, não só autonomia, mas você tem que ter esse maior controle, quer dizer, ter acesso a esses dados. Então, o que é importante é isso, você ter alguma forma, criar movimentos em que você consiga ter essa maior autoridade sobre os seus próprios dados, maior controle dos seus dados. há tecnologias agora que vão facilitar de certa forma esse controle, por exemplo, vocês já ouviram falar do bitcoin, que é essa moeda eletrônica, que ela é gerada automáticamente, que uma das que eles estão gerando, uma tecnologia que habilitou o bitcoin chama-se blockchain, e esse blockchain tem uma promessa de você ter uma maior, é uma infraestrutura tecnológica que vai poder te dar um maior acesso a esse controle, maior controle a esses dados. Por exemplo, é uma tecnologia que está tentando ser implementada nesse sentido. Bom, eu pensei que eu ia abordar rapidamente a pergunta em inglês sobre o divide digital. E você está certo, eu estou igualmente preocupada pensando sobre educação e o gap, é que se abençoe ou não. Duas coisas, eu recomendo você ler um blog post do meu colega Andrés Lombana, que está lá, que escreveu sobre esse tema, e eu acho que ele pode ter uma conversa com você depois. e eu acho que The hopeful side hopes that all of you will go out of this room and really contribute so that this divide is going to not get even bigger. Because if you look at the progress made in Latin America, for instance, around AI, it's not as impressive as in other parts of the world. So there's the potential to do more, and I highly encourage everyone. I want to address the data question and then maybe also the sustainability question. For the data one, I think, just to be very direct, that you're absolutely right. And the current sociopolitical economic status of the world that we live in makes it so that there is no business model where it makes sense for any of these companies that collect a lot of our data to give that up. That just doesn't exist right now. And there's not much that we can say to change that, I think, right now. I think there are a lot of things we can do, and I think something we talked about a lot in the conference, is spaces in which pressure is being put on people in those companies to try to deal with that. But at the reality, this is an underlying, this is the system that we live in. Part of this is capitalism. This is this concept called surveillance capitalism. It makes sense for companies to make money off of collecting data from us that we don't own. And I think this goes back to what I was saying before. The only way any of this is going to change is if we all kind of come together and decide how it is that we're going to put pressure in that sense. And I don't think the answers to that are very clear right now. I don't think so. I don't know if anybody has them, please tell me. But I think there's something, there's a mismatch here, and we're becoming overwhelmingly aware of it, and now people are starting to ask, okay, what do we do about this? For the sustainability question, I think something, I maybe want to switch the frame on that a little bit in the sense that rather than thinking specifically about hardware, I think another thing we haven't yet done is have a conversation about the actual computational costs and environmental costs, the actual environmental costs of the computation that we're doing. Right now, it's very hard for us to be able to make sense of these different layers of the internet and different layers of sort of the processing that we're doing. But we know that it has some impacts. And I think what would be interesting is thinking about shifting the social way that we think about these things. Again, I don't mean to pick on Google, but there are just so many examples. The idea that all of your emails should be archived is, like, that's a technical capability, but it's a social implementation. And it leads to some, it changes something about the ways in which servers, like how much data is being stored and what that looks like in terms of processing power and then all these sustainability issues. And that, right now, is a really hard leap for us to make, is to think about what the trade-offs of that are. And I think that is sort of a difficult conversation that is the next step in this larger discussion. Bom, super rápido. Vou tentar falar das perguntas meio misturado aqui. Mas, assim, sobre a questão da desigualdade, eu acho que inteligência artificial é uma questão de escolha. E aqui, eu acho que a gente tem desafios e a gente tem também oportunidades. O Brasil é um país que é, por exemplo, campeão de burocracia e de ineficiência, muitas vezes, na administração de recursos públicos. Nessa área, eu acho que a gente pode fazer do limão uma limonada. Eu acho que a gente tem oportunidades aqui de uso de tecnologias, por exemplo, como inteligência artificial, para combater corrupção, para lutar por transparência. Em algum lugar da sala aqui, talvez, a Iassodara, que tem um projeto brilhante chamado Serenata de Amor, que usa inteligência artificial para monitorar gastos do Congresso em Brasília. E faz isso de uma forma brilhante. Então, eu acho que essas tecnologias, num país como o Brasil, podem, sim, promover eficiência, transparência, competitividade. Temas, inclusive, que várias pessoas aqui trabalham. A Letícia e a Miriam, da Fundação Brava, estão pensando nisso. Outras pessoas que estão aqui também estão pensando nisso. Então, se tem uma coisa que não falta no Brasil, é burocracia. E, nesse sentido, o país poderia, sim, virar um celeiro de produção de tecnologias e aplicações para inteligência artificial antiburocráticas. Então, usar essa nossa dificuldade, esses nossos desafios, como algo positivo. Fazer do Brasil um laboratório para o combate de ineficiência estatal e burocracia. Duas coisas que nós temos bastante abundância. Então, nesse sentido, se a gente conseguir fazer isso, a gente vira, possivelmente, produtores de algumas aplicações que podem ser utilizadas em vários lugares do planeta. Porque, quando a gente resolve, por exemplo, uma burocracia brasileira, provavelmente essa burocracia vai estar sendo resolvida em vários outros lugares também. Então, eu vejo isso como oportunidade. Nesse aspecto de administração pública, combate a deficiências etc., eu acho que aqui a gente tem uma vantagem e aplicações muito claras para esse tipo de tecnologia. Bom, gente, com isso, acho que temos muito o que pensar aqui. Eu queria ressaltar a importância desse evento, de vocês estarem aqui. Eu acho que vários palestrantes falaram aqui que vocês agora têm um conhecimento maior do que quem está em volta de vocês. A gente quer que o Brasil não seja só um espectador ou um comprador, consumidor, mas um criador. A gente, como outros países do sul global, podem adicionar essa criatividade, adirecionar a conversa. Isso envolve muito dessa questão de envolver outras pessoas, de vocês serem pontos de luz que vão também iluminar o Brasil e outros países para que a gente também entre nessa conversa, entre nessa criação, que a gente direcione o mundo para onde a gente quer que seja. Com isso, a gente encerra essa noite maravilhosa. Muito obrigada a vocês e a vocês também. Aplausos